Eu vou morrer dessa barra, meus irmãos. Seguindo a conformidade de hoje, eu preciso pegar o seu lado, hein? Ah! Este era o exemplo da vida Para quem não quer dormir O seu Deus, eu sei o que sou O seu Deus, eu sei o que sou Eu preciso pegar o seu lado, hein? O seu Deus, eu sei o que está E o meu Deus, eu sei o que é o amor Minhas vistas, eu sei o que é Eu sei o que é o meu Deus, eu sei o que é o meu Deus Eu sei o que é o meu Deus, eu sei o que é o meu Deus